Pra abrir aí é comigo mesmo. Mas na realidade é só pra gente passar mesmo, pra gente levar por ali mais. Pra gente levar de outro local. Tem muita QH ali pra vender, né? Porque é de domingo mesmo. Xangrã de Pernambuco. Xangrã de Pernambuco é a igreja aí. Vamos parar por ali pra filmar a igreja. Vai logo na frente aí. Tá aberto, traçadeira. Geralmente os caras chegam na cidade e a igreja estão fechada. Ronaldo! Olha aqui o final. Olha aqui a gente que no sangue. É que tira, vamos lá! Etro. Obrigado.